Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou epidemiologista e hoje nós vamos fazer um vídeo aqui de remédio que vocês tão tanto gostam. Nós vamos falar do ezomeprazol. O ezomeprazol é uma molécula retirada, é um omeprazol melhorado, que ele é usado para tratamento de refluxo, gastritis e faz junto com outros medicamentos, ele trata uma bactéria do H. pylori, úlceras e tem uma eficácia bem maior do que o omeprazol. Tem alguns estudos que existe uma tal de curva sucra, né? E nessa curva sucra, que é para medir a potência do ezomeprazol, para vocês terem uma ideia, do omeprazol é 30, do ezomeprazol é 94,7. Então, esse remédio é bem mais potente, ele fecha úlceras bem mais facilmente e é usado amplamente hoje para tratamento de refluxos e para tosse crônicas, né? Você sabia que muito das causas, cerca de um terço das causas de tosse crônica são causadas por refluxo, né? Então, tá aí a importância de eu falar desse remédio aí para vocês. É um remédio que eu prescrevo frequentemente aqui no meu consultório para esses pacientes que têm gastritis e tosse crônicas. Conhece alguém que tem gastrite? Alguém que tem refluxo? Conhece alguém que usa o ezomeprazol? Bote aí nos comentários, compartilhe esse vídeo. Até breve!